O Arsenal atesta seu favoritismo contra o Paris Saint-Germain. Equipe que tem o dinheiro, a outra que tem o planejamento. Atrelado também a uma boa quantia financeira, é claro. Um time que sabe progredir com trabalho a longo prazo. Algo que vai muito além de achar que você está jogando videogame contratando superestrelas. No caso dessa temporada, nem isso no Paris Saint-Germain. E os gols da vitória do Arsenal sobre o PSG dentro da Inglaterra foram rápidos. Numa atrapalhada do goleiro, Donnarumma Kai Havertz marcou o primeiro gol do jogo e logo em seguida veio o segundo. Naquela jogadinha no meio espaço ali dentro da área que Bukayo Saka gosta muito, com uma belíssima contribuição do Partey na jogada. Placar final, construído todo ele no segundo tempo, ou melhor, no primeiro tempo, né? 2x0. De um Arsenal que mostra que quer progredir jogo a jogo, temporada a temporada. Em alguns momentos a consequência vai ser, cara, bater numa semifinal, numa final de Liga dos Campeões da Europa, conquistar uma Premier League, enfim. Embora esse processo seja doloroso, já o Paris Saint-Germain tenta queimar etapas de uma maneira atabalhoada. E parece seguir no mantra de disputar apenas o campeonato francês.